Está reaberta a sessão. Boa tarde, nobres senhores deputados e deputadas. Passe a ordem do dia. Redação final, assim emendada, indicação legislativa número 541 de 2022, de autoria da deputada Marta Rocha, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro, doutor Cláudio Castro, um envio de mensagem dispondo sobre a criação da linha de microcrédito para empreendedores do município de Petrópolis. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda de redação. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a redação final, assim emendada. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado e vai à publicação. Presidente, boa tarde. Para fazer declaração de voto, no momento que o senhor julgar oportuno, pode ser até o final da pauta, não há problema. Pode ir. Se quiser, fique à vontade. Obrigada. Na verdade, agradecer aqui a todas e todos pela aprovação dessa indicação. As questões, essa indicação surge exatamente a partir das ocorrências, das chuvas que atingiram a cidade de Petrópolis no dia 15 de fevereiro de 2022. As questões relativas à Petrópolis ainda não foram definitivamente resolvidas. Recentemente, nós tivemos aqui um projeto de lei que discutiu em plenário a prorrogação dos benefícios otorgados à população atingida por essa calamidade, então, estendendo esses benefícios, e que a gente não pode deixar de dizer que, apesar de passados 12 anos do primeiro evento, em 2010, os municípios da região serrana voltaram a sofrer os impactos dos desastres climáticos, e que isso afindiu cerca de 307 mil pessoas numa área territorial de 791 mil quilômetros quadrados, e que nós sabemos que essa região de Petrópolis é o segundo maior PIB da região serrana e que foi atendido diretamente nas áreas da cultura, do comércio e dos serviços que movimentam as atividades econômicas e desenvolvimento das famílias de Petrópolis. Então, agradecer mais uma vez exatamente a possibilidade dessa criação, dessa linha de microcrédito para empreendedores do município de Petrópolis. Muito obrigada. Presidente, pela ordem, muito rapidamente. Por favor, Tia Ju. Só lembrando, ontem foi o dia do trabalhador, de todos aqueles que trabalham e têm a dignidade de poder dizer que eu sou trabalhador e trabalhadora, e nós também começamos o Maio Laranja. Eu não podia deixar de ressaltar o Maio Laranja, porque é o mês que nós lutamos e trabalhamos, deputados, para combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Inclusive, presidente, nós fizemos o ofício pedindo a vossa excelência para que a gente pudesse iluminar o Palácio Tiradentes na cor laranja, ressaltando o compromisso dessa casa no combate ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente. Nós sabemos que é um crime hediondo, é um crime, aliás, crime nenhum a gente pode tolerar, mas mexer com criança e adolescente é inadmissível em todos os âmbitos, em todas as áreas e momentos. Dizer que nós temos uma campanha que é permanente, nós, eu digo porque eu me incluo nela, que é faça bonito, proteja as nossas crianças e adolescentes. Então, convida esse parlamento também a fazer bonito, protegendo as nossas crianças e adolescentes contra os abusadores e os exploradores sexuais de criança e de adolescente. Vamos de Maio Laranja, vamos combater esse crime hediondo. Deputado Luiz Paulo. É uma questão de ordem. A vontade. E especificamente com vossa excelência. O segundo projeto de pauta, já que o senhor já acabou o primeiro, 1583-19, é de autoria de vossa excelência. Eu não estou fazendo uma questão de ordem, porque de um, eu achei que o senhor teve aqui uma reta intenção. Mas, primeiro, nós não sabemos se esse questionário do M-Chat, para um rastreamento de sinais precoces de autismo, é o melhor. Viu, senhor presidente? Nós não sabemos. Segundo, se é o melhor, se não é o melhor, se é o melhor de fato, eu acho que o anexo único, que tem o questionário e a forma de avaliar, não devia fazer parte. Porque você pega uma família com pouco desenvolvimento psicossocial e econômico, vai aplicar esse teste e avaliar, e não é um profissional de saúde, pode estigmatizar uma criança por aplicar um questionário de forma errada. Então, mas fiz emenda para isso, vou discutir a matéria. Mas também que gostaria, se fosse vossa excelência, concordar, que ouvisse a comissão de saúde, porque eu só estou ouvindo o CCJ e a comissão de orçamento. E o senhor avaliar, se não seria o caso, de quanto ao mérito, o senhor baixar a inteligência da Secretaria de Estado de Saúde. Deu para entender, senhor presidente? Compreendido, presidente. Muito obrigado. Não, Luiz Paulo, é só para, de saúde já deu até favorável, mas... Já deu? Pelo menos está constando aqui na... Não. Saúde favorável. Com as emendas da CCJ. Mas de toda sorte, não vejo óbvio se precisar... É verdade. ...reouvi-la. É verdade. A saúde deu. O senhor tem razão. Deputado Fred, quer complementar alguma coisa? Para discutir, para complementar, presidente. Primeiro, agradecer e dizer que esse projeto é de suma importância e realmente nos ajuda muito. O questionário Mchat, ele é utilizado, inclusive, já disse, sou o deputado Luiz Paulo, em todo o mundo. E ele, de fato, auxilia muito no diagnóstico do espectro autista. Então, inclusive, pedi à vossa excelência que me desse a honra de ser coautor desse projeto e para, inclusive, acompanhar, como presidente também da Comissão da Pessoa com Deficiência, temos todo o interesse em fazer com que, de fato, esse projeto seja aprovado para dar continuidade a esse trabalho incrível que vossa excelência tem feito e apresenta nesse projeto. Então, conte comigo. Então, mais uma vez, a observação feita pelo deputado Luiz Paulo quanto a não disponibilizar o questionário faz mérito. Acho que é importante. E aí seria o caso apenas de não colocar ele disponível e deixar o questionário disponível para as unidades de saúde, porque são os profissionais que vão fazer a interpretação tanto do questionário, vão fazer a aplicação do questionário e vão ter a melhor capacidade para fazer o diagnóstico. Mas ele tem que ser aplicado e acho que a forma como ele foi apresentado no projeto de lei de vossa excelência, ele está correto, está absolutamente dentro daquilo que os órgãos de saúde apresentam no mundo todo. A única questão é que, de fato, a gente pode deixar ele aplicado somente para os profissionais que vão fazer o uso do questionário. Bem? Obrigado. Obrigado, deputado Fred. Claro, vai ser um prazer. Quem quiser, está aberta. Tia Ju já pediu aí também. E é importante a gente enriquecer o projeto. A gente está aqui para somar junto, porque tem que ganhar a população. Então, pode ficar à vontade. Como sempre, muito bem-vindo à observação do deputado Luiz Paulo e de vossa excelência, que eu sei que é também um defensor da causa. Deputado Mink. Presidente Bacelar, a minha observação, a vossa excelência, vai no seguinte sentido. Primeiro, o vosso projeto vai na linha da prevenção. É essencial. Vários tipos de doença ou de desequilíbrio, quando tratados desde o início, a chance de sucesso é muito maior. Então, o mérito, o mérito do projeto é indiscutível e vossa excelência está de parabéns. Tudo que é precoce ajuda imensamente a resolver o problema. Agora, qual é a minha observação, presidente Bacelar? É a parte que vossa excelência, a parte que vossa excelência designa este questionário M-chat. Explico por quê. Eu fiz várias leis sobre saúde do trabalhador, que eu dizia, por exemplo, não pode mais usar o mercúrio, mas eu não dizia, use tal, use uma alternativa que não faça mal à saúde. Assim sucessivamente. A minha questão é a seguinte, isso é uma lei, não é um decreto, é uma lei. Então, amanhã surge um questionário que atende a mesma coisa, mas, por exemplo, é mais moderno, é mais atual. Então, a minha pergunta, vossa excelência, não seria que torne obrigatória a aplicação de um questionário que atenda a tais e tais questões. Ponto. Então, amanhã surge um mais avançado que o M-chat e aí não vai ter que fazer uma outra lei para poder... Então, ao invés de nomear, é uma sugestão apenas, poderia ser, torne obrigatória a aplicação de um questionário que esclareça, atenda, pesquise os seguintes pontos. ABCD, ponto. Atualmente é esse. Amanhã pode ter um mais desenvolvido e vossa excelência não amarra a lei a um único questionário. É uma sugestão, um projeto excelente de vossa excelência. Obrigado, deputado Mink. Já está constando aqui com seis emendas, estão retornando às comissões pertinentes. A gente vai reajustar, com certeza, com a coautoria de vossa excelência. Deputado Douglas Ruas. Presidente, rapidamente, parabenizar pelo projeto. A gente sabe da importância que tem o diagnóstico precoce para que o quanto antes sejam tomadas medidas. E queria aqui, presidente, com a sua licença, registrar a presença aqui do vereador de São Gonçalo, vereador Vinícius, vice-presidente da Câmara Municipal, está aqui prestigiando o Parlamento Fluminense hoje. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Douglas. Deputada Dani. Presidente, pela ordem, rapidamente, queria manifestar aqui a nossa mandata, o apoio incondicional a discussão em torno do projeto de lei 2630. Hoje a Câmara Federal se reúne para apreciar um projeto de lei que, dentre tantas outras coisas, trata da regulamentação do ambiente da internet aqui no Brasil e que interpela as big techs, que são as empresas de telecomunicação que suportam notícias e que as veiculam. Esse projeto de lei, a despeito de muito que vem se discutindo a respeito, trata de questões essenciais para a preservação da democracia brasileira. Esse projeto de lei, inclusive, está na pauta desde 2020, quando enfrentando uma pandemia de Covid-19, as big techs foram omissas, no mínimo, e muitas delas responsáveis pela veiculação de notícias falsas que criavam um clima de perseguição a todas e todos os fazedores de ciência que enfrentavam, inclusive, o obscurantismo, que se engajavam para a superação da Covid-19, da pandemia que o mundo enfrentava. Essas big techs, como eu disse, ou foram empenhadas ou, no mínimo, omissas, quando do enfrentamento do negacionismo. E, naquele período, em 2020, o negacionismo, seifou vidas, houve uma campanha intensa contra a vacinação e contra os resultados colhidos e empreendidos nos laboratórios de pesquisa que tinham como finalidade superar a situação calamitosa que a população mundial enfrentava, especialmente as populações da periferia do capital, como aqui no estado do Rio de Janeiro, quando assistimos muitas pessoas negras, pobres, mães, pessoas LGBTQIA+, pessoas em situação de vulnerabilidade morrerem por conta da omissão do governo. A proposição caminhou na Câmara Federal e foi objeto de provocação depois que um ambiente contaminado por um debate que desvirtua a necessidade da gente ter compromissos republicanos foi se acentuando. As situações que nós assistimos de massacres nas escolas, as organizações de grupos neonazistas, células neonazistas, baseadas dentro dessas operadoras que a gente, de modo geral, chama de big techs, que afrontam a Constituição, afrontam as liberdades individuais e as democracias constituídas, que querem imprimir um retrocesso no sentido da garantia dos direitos fundamentais, do gozo, das liberdades que nós conquistamos e que nós aqui neste parlamento representamos, que são a liberdade de expressão, a liberdade de cultos religiosos, as liberdades de orientação sexual, de congregação ideológica, enfim, as big techs hoje, elas têm se apresentado concretamente como uma ameaça à consolidação dos patamares democráticos que nós vivenciamos e que nós aqui, parlamentares, temos o dever de preservar. Então, queria aqui manifestar como roteirista que sou, também como artista e como uma representante do povo que tem o dever de primar pela institucionalidade da democracia, de primar para que esse tecido organizacional dessa nossa frágil democracia possa se fortalecer, apoio incondicional à PL 2630, que hoje tramita na Câmara Federal, que, dentre outras providências, senhor presidente, garante a justa remuneração para as e hoje fazedores de conteúdo, também a sua acreditação, que garante a possibilidade de articulação e organização, através dessa remuneração, que esses fazedores continuem autônomos e independentes, garante a possibilidade de a gente apurar toda a congregação de caráter nazista, fascista, que tem produzido ataque às escolas, que tem massacrado crianças, que tem perseguido as liberdades individuais e coletivas. Esse PL garante, também, a possibilidade da gente regular os algoritmos e a forma obscura como esses algoritmos são manipulados por essas empresas operadoras de tecnologia que orientam uma promoção de determinado conteúdo em detrimento de outro conteúdo. E é preciso que haja critérios nítidos para sabermos por que determinados conteúdos são produzidos e orientados e chegam a determinados nichos de propagação e outros não. Inclusive, garante a remuneração e creditação da atividade jornalística, com todas as prerrogativas legais que as atividades editoriais e jornalísticas devem ter, no sentido de serem responsabilizadas pela afirmação de uma opinião na esfera pública. Concluindo, senhor presidente e colegas, eu gostaria de dizer que o PL 2630 é um avanço no que se refere à liberdade de expressão, no que se refere ao fortalecimento da democracia, no que se refere à entrega de direitos iguais a todos aqueles que têm o dever ou que têm a vontade de emitir opinião na esfera pública, que o façam, respeitando a democracia, combatendo o obscurantismo e o negacionismo. Todo o nosso apoio à PL. Para discutir, senhor presidente. Deputado, palavra para o Serafim. Para discutir o PL 1583 de vossa autoria, senhor presidente. Em primeiro lugar, parabenizar pela iniciativa. A gente sabe que o diagnóstico precoce... Presidente, só em questão de ordem. Interrompendo, deputado Luiz Paulo. Eu também estou inscrito para discutir, mas o senhor não abriu ainda a discussão. O senhor ainda não abriu nenhum trabalho sobre o indivíduo do segundo projeto. Porque senão a gente vai discutir agora e vai voltar para discutir. Estou discutindo no segundo projeto. Sim, mas ele não abriu para discussão. Realmente eu não tinha aberto, não, porque eu vi a questão de ordem a Dani. Mas pode ficar aí que a gente colhe aqui e em seguida a vossa excelência já faz. Para emitir, parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Corrêa. Deputado Carlos Macedo. Favorável, presidente. Obrigado, deputado. Com os pareceres emitidos, em discussão. Para discutir, deputado Flávio Serafim. Senhor presidente, serei breve, por isso vou discutir aqui do microfone de a parte. Em primeiro lugar, parabenizar a vossa excelência pela iniciativa. A gente sabe da importância do diagnóstico precoce, tanto do transtorno do espectro autista, quanto das diferentes quadros psíquicos ou de saúde em geral. Quanto antes da gente conseguir diagnosticar melhor, vossa excelência, traz para o âmbito do Estado do Rio de Janeiro o debate que já está previsto no âmbito nacional, através da Lei 13.438, que obriga o SUS a realizar esses testes no atendimento às crianças. Só que vossa excelência amplia também no setor privado, o que é muito importante para ampliar o escopo de diagnóstico precoce. A gente fez uma emenda buscando contribuir com o projeto em dois sentidos. Primeiro, não excluir a possibilidade de outros testes, outros mecanismos de análise complementares ao M-Chat serem usados nesse tipo de avaliação. A gente achou que era importante para ampliar o escopo. Segundo, também, para caso a gente tenha no futuro outras formas de avaliação que se mostrem mais precisas, elas possam estar sendo utilizadas de forma predominante. Mas hoje é o que vossa excelência colocou nesse projeto, que é muito importante. Ampliar para o setor privado vai nos ajudar muito a diagnosticar os casos daquelas crianças que não são atendidas no SUS. Por exemplo, Niterói, minha cidade, tem 55% de cobertura de plano de saúde. Isso significa que mais da metade das crianças pode não frequentar o estabelecimento do SUS. Mas nem por isso elas não devem ter o diagnóstico de transtorno do espectro autista diagnosticado precocemente. E o projeto ajuda a fazer essa ampliação. Por isso, nossa posição favorável ao projeto e essa nossa emenda buscando aperfeiçoá-lo. O presidente pode usar pela ordem? Claro, deputado Alucinha. Seguida para discutir, deputado Luiz Paulo. Antes da discussão do projeto, deputado Luiz Paulo vai ter a oportunidade de discutir, eu queria pedir a vossa excelência, Márcio Pacheco. É o Márcio atrás, não? É o Márcio Pacheco, é a sósia. Tem muito Márcio Pacheco. Está cheio de Márcio Pacheco. Ô, Rodrigo, me ajuda aí, Rodrigo. Me ajuda aí, Rodrigo. Por favor, deputado. Olha só, eu já vinha solicitado há bastante tempo. Estou fazendo agora mais um apelo ao senhor, enquanto presidente da casa, de botar para votar o projeto que é fundamental que se trata da questão da tarifa social. A CEDAI foi vendida, as empresas que ganharam a concessão já estão operando o sistema, está dando muito problema. E essa questão da tarifa social, ele é fundamental, que vai dar garantia jurídica, principalmente para o consumidor, aquele que detém a possibilidade de ter acesso à tarifa social, que são as pessoas mais vulneráveis das periferias. Então, eu queria que o senhor botasse para colocar esse projeto. Já votou em primeira, recebeu emendas, foi feito substitutivo, falta apenas a votação do redação vencido. E uma outra coisa que eu queria solicitar de vossa excelência, o senhor sabe do problema que está causando a questão da supervia. O Grupo Gumi, japonês, lá atrás, ano passado, o senhor não estava aqui, o senhor estava na secretaria de governo. O Grupo Gumi, numa das audiências públicas da CPI, presidida por mim, deputada Marta Rocha dos Paulo, Valdeque Carneiro, e mais alguns companheiros aqui, o Grupo Gumi falou que se não tivesse repasse de investimento, procurador, que ia paralisar o sistema. E naquele momento, o governo do Estado repassou 250 milhões de reais para o Grupo Gumi, para investimento na supervia. Em que? Investimento na questão, não só dos dois dormentes, mas principalmente do sistema operacional e sinalização da questão da supervia. E até hoje, essa situação não foi resolvida. Nós tomamos conhecimento, através da imprensa, da mesma forma que o senhor tomou, a maioria da população, que a supervia, o Grupo Gumi, entregou o sistema de transporte roviário. Então, eu gostaria de pedir à vossa excelência, já que a informação que se tem é que vossa excelência não está autorizando frente parlamentar, mas eu gostaria que o senhor pensasse com carinho que a população da Baixada, do Jamais, Japeri, Belfor Roxo, Saracuruna, da Zona Oeste, estão sofrendo muito, que é aprovar essa frente parlamentar que visa acompanhar. Presidente, queria que o senhor prestasse atenção para acompanhar a transição da mudança da concessão empresa responsável pelo transporte roviário de passageiros do Estado de Janeiro, que nós temos que acompanhar, que está uma bagunça. Hoje, 5 e 15 da manhã, não tinha trem em Santa Cruz. O trem de Saracuruna também não saiu. Belfor Roxo está uma bagunça. Então, gostaria muito que essa frente parlamentar fosse, pelo senhor autorizada, que a gente possa acompanhar esse momento de transição, porque sem trem, a população não tem como trabalhar, a economia vai parar, que o trabalhador, ele anda de trem. Nós estamos vivendo um caos nessa situação. Então, gostaria de solicitar o senhor, se há a possibilidade de aprovar essa frente parlamentar, ela é plural, quem quiser participar, pode participar, mas nós temos que garantir ao passageiro, ao usuário, o direito de ser transportado pelo sistema ferroviário. Não é justo com o passageiro, e também acho que a Supervia, se ela gastou 250 milhões, até hoje ela não respondeu a essa casa. Gastou em quê? O governo do Estado deu um cheque, um cheque em branco à Supervia, 250 milhões de reais, que era para ser gasto até o final de 2022. E até agora não foi apresentado relatório nenhum. Eu acho que é uma questão pertinente, presidente. A gente discute aqui vários projetos aqui nessa casa, mas tem determinadas questões que dizem respeito à vida do dia a dia do povo trabalhador. A questão do transporte roviário é uma delas, e a preocupação da tarifa social. O senhor mora no norte fluminense, o senhor deve saber, como outros deputados relataram, de que as empresas fazem o asfaltamento, como não tem rede de água, depois tem que quebrar para botar rede de água. Então, tem essa polêmica aqui e com a tarifa social ajuda a resolver. Obrigada, deputado Elucine. Deputado Luiz Paulo, para discutir o projeto. Vamos lá. Sr. Presidente, vou discutir o PL 1583 de 2019, está fazendo cinco anos de vossa autoria. A emenda do projeto diz, torna obrigatória a aplicação do questionário M-Chat para a realização do rastreamento de sinais precoces do autismo durante atendimentos em unidades de saúde públicas e privadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Tem razão o deputado Serafine em reafirmar a justeza do projeto quanto abranger a saúde pública estadual e privada. Entretanto, Sr. Presidente, apesar da reta intenção da sua proposta, eu não ousaria citar o questionário M-Chat. Eu ousaria dizer questionário para a realização do rastreamento. E por quê? O questionário de hoje pode estar ultrapassado amanhã. E por que esse é o único questionário possível? Porque nesse mundo psíquico está tudo muito evoluindo e muito em discussão. Então, a primeira questão. A segunda, Sr. Presidente, é que V. Exª coloca no artigo 2º que o questionário previsto está em anexo único desta lei. E no anexo único, V. Exª relata como se faz a avaliação. E para um pai ou uma mãe, dependendo do momento das suas vidas, da construção familiar, etc., etc., não fica fácil ela própria avaliar a resposta do questionário. E traria uma grande apreensão à família. Porque esse teste, como quis V. Exª no artigo 1º, só poderia ser aplicado, esse questionário, pelas unidades de saúde. Então, não é necessário, no meu entendimento, divulgar o questionário, nem a forma de avaliação, porque vai deixar o leigo fazer isso. Isso pode gerar ansiedade e até carimbar as crianças de uma forma ou de outra. Apresentamos emendas exatamente para tentar superar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado pela complementação, deputado Luiz Paulo. Deputado Tia Ju. Presidente, eu vou... A deputada Marta Rocha, acho que vai falar sobre o projeto. Ela estava na crise, eu peço perdão. Parabenizar a V. Exª pela iniciativa. Todas as ponderações são válidas. Sabemos que vai melhorar o projeto. E já pedi com a autoria a V. Exª. E queria aproveitar, Sr. Presidente, fazer... Vou esperar a V. Exª cantar o projeto, que a deputada Marta Rocha ainda vai falar sobre a matéria. E logo em seguida, eu queria, pela ordem, muito rapidamente. Obrigado, Tia Ju, para discutir, deputada Marta Rocha. Presidente, em primeiro lugar, fazer coro aqui aos aplausos à sua iniciativa. Eu me aproximo desse tema quando, então, o presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, deputado Márcio Pacheco, promoveu uma audiência pública. Em razão disso, o deputado Márcio Pacheco e eu fizemos uma lei, um projeto de lei que hoje já é lei, que cria exatamente uma política estadual que tem como finalidade garantir a execução dos direitos das pessoas que têm o transtorno do espectro autista. Acho que a importância da sua lei, do seu projeto de lei, está na medida exata, porque ele é destinado aos pais de crianças entre 16 e 30 meses de idade e que estejam acompanhando seus filhos em uma consulta pediátrica. Veja aqui o deputado Jorge Felipe me assistindo com muita atenção, meu querido amigo. Isso é fundamental, porque se você tem um diagnóstico precoce, você pode estabelecer as estratégias de acompanhamento, as estratégias de atendimento. E hoje, deputado Jorge Felipe, nós assistimos, por exemplo, na área da educação infantil, a ausência do monitor, que é uma garantia constitucional dada às crianças que têm a identificação do espectro autista. Então, acho que estabelecer também, para que esse questionário seja aplicado nas unidades privadas, em atendimento fora da rede pública, sem dúvida nenhuma, vai permitir uma serenidade no diagnóstico e, por via de consequência, um atendimento mais qualificado. Então, dizer aqui que, do nosso entusiasmo de ver o projeto de vossa excelência, e a gente espera que ele seja regulamentado e aplicado imediatamente. Muito obrigada. Obrigado pelas observações, querida amiga, deputada Marta Rocha. Te ajudo à vontade. Presidente, pela ordem, muito rapidamente, mas é um assunto que eu precisava trazer aqui com relação à Feira de Tradições Nordestina, conhecida como a Feira de São Cristóvão. Nós acompanhamos e vimos que foi publicado um edital para a mudança da forma de administração da feira. O que é que me preocupa, presidente, nesse sentido? Aquela feira tem toda uma tradição. São mais de 71 anos de vários barraqueiros, outrora barraqueiros e ainda tem barraqueiros nas vias, mas grandes restaurantes hoje, mas começaram ali há 70 anos atrás, historicamente. E eu não me lembro de ter visto audiências públicas, deputado Jorge Felipe Neto, debate sobre essa questão da terceirização da feira e nem conversa com a associação que existe na feira tradicionalmente. Até mesmo, como eu sou muito próxima dessa associação, se tivesse alguma discussão a respeito, eu teria sido chamada, convidada, que eles sempre me convidam. Então, me preocupa muito a forma que está sendo feita, porque o governo, nós sabemos que o governo pode tudo, entre aspas, mas que foi eleito pela população, e essa população precisa ser ouvida. E aí a Comissão de Cultura da Câmara, não, deputada Renata, não fez convocação para a audiência pública. Como assim vai mudar a forma de gerir a feira sem conversar com os barraqueiros históricos daquela feira tão tradicional? Então, eu só queria colocar essa questão aqui. Inclusive, eu vou fazer um ofício para a deputada Verônica Costa, que é da Comissão de Cultura dessa casa, para que a gente faça alguns questionamentos sobre a abertura desse edital. A gente precisa conversar com aquela associação, nós precisamos conversar com os barraqueiros, nós precisamos entender. Isso não significa que iremos resistir o modelo, mas a gente precisa entender o modelo de gestão que será feito. E não houve diálogo algum com barraqueiros históricos com mais de 70 anos, que já têm filhos, netos criados a partir daquela feira. Eu, quando se trata da cultura nordestina, presidente, o sangue nordestino pulsa na minha veia. E assim, não ouvi barraqueiros históricos, tradicionais, uma associação tradicional, que já vem conduzindo a feira. Se não está bom, chama para conversa, mas o diálogo tem que estar presente. Então, muito me preocupa essa questão de um edital para gerir a feira sem conversar com aqueles que dali tiram o seu sustento, dali sustentam as suas famílias, dali sustentam os seus filhos, porque aí fica um desespero, uma preocupação, porque a gente sabe que aqueles menorzinhos ou os maiorzinhos acabarão sendo expulsos da feira. Aí terá uma nordestina colocando o seu chapéuzinho de couro e fazendo o que tiver que ser feito dentro da legalidade, dentro do diálogo, dentro da moralidade e do respeito. Mas é preciso chamar os feirantes. E eu queria pedir para a vossa excelência, aproveitando uma questão que a deputada Lucinha trouxe, que é a da Frente Parlamentar da Transição da Via Férrea, que eu também gostaria de fazer parte, presidente, aí eu faço coro, a deputada Lucinha também. Mas vamos olhar para a feira de tradição nordestina. Eu sou nordestina e a gente sabe que ali a maioria são mulheres que vêm buscando o sustento dos seus filhos a partir daquela feira. Então, não dá para fazer atropelos. Obrigado, deputada Tia Ju. Deputada Renata Souza. Senhor presidente, só para fazer coro à deputada Tia Ju, nós recebemos aí as denúncias com relação a esse edital que foi provocado pela Prefeitura do Rio, pelo prefeito Eduardo Paes, mas que não houve nenhuma conversa com aqueles e aquelas que hoje tiram o seu sustento da feira de tradições nordestinas. É importante dizer também, senhor presidente, que além de termos muitas mulheres protagonizando ali o comércio importante e trazendo também todo o debate, quanto que os nordestinos construíram esse estado do Rio de Janeiro, construíram também essa cidade, é fundamental. Então, não só, deputada Tia Ju, abertura de diálogo, mas também compreensão da tentativa de sucateamento que já vem vindo há algum tempo da feira de tradições nordestinas. Então, é muito importante que o diálogo também seja franco, concreto, porque a Prefeitura do Rio não pode ir contra as tradições nordestinas e, mais que isso, contra a possibilidade de sustento dessas famílias que têm ali os seus standards, têm ali toda a sua forma de viver e vivenciar essa cidade. Então, senhor presidente, fazendo esse coro com a deputada Tia Ju, nos colocando completamente à disposição daqueles e daquelas que hoje sobrevivem do sustento com a feira de tradições nordestinas. Muito obrigada, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Deputada Verônica Lima. Presidente, primeiro lugar, nosso mandato foi acionado agora, recentemente, e eu estava prestando atenção aqui também na fala da Tia Ju sobre a questão da feira nordestina. Muito importante a gente registrar que essa feira, inclusive, é tombada. Ela é patrimônio do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Foi um projeto da então vereadora Jurema Batista, que tomba aquela feira e que traz todo um reconhecimento para além de ser um espaço de comercialização de produtos típicos nordestinos, também é um patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro e do povo do estado do Rio de Janeiro. Muito importante, porque se a gente for fazer um diagnóstico, são centenas de comerciais, comerciantes, existentes ali naquela feira. Portanto, certamente, impacta a família de centenas de pessoas, comerciantes que estão ali, que dependem, que produzem ali riqueza para levar o sustento para suas famílias. É muito importante a gente falar sobre essa questão de edital, porque nós temos um exemplo da secretária de Estado, de Cultura, a secretária Daniela Barros. A gente tem acompanhado um trabalho exitoso. A gente tem que reconhecer. Eu tive a oportunidade de acompanhar o lançamento do edital, dos arraiais, e a gente ficou impressionada. Não só pelo reconhecimento e a valorização dessa cultura que é tão importante dos arraiais, mas, sobretudo, pela forma em que foi construído esse edital. Todas as 300 pessoas envolvidas lá no lançamento do edital foram unânimes em dizer do processo democrático que houve, de escuta, de conversa, de diálogo, na confecção, por exemplo, desse edital. E é isso que a gente espera que aconteça em todos os editais de fomento de cultura no Estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, no edital da Lei Paulo Gustavo, serão 140 milhões de reais só para o Estado do Rio de Janeiro. Nós temos uma audiência pública marcada pela Comissão de Cultura da LERJ. E é isso que a gente quer ver prosperar em todas as prefeituras do Estado do Rio de Janeiro, sobretudo a da capital. A gente precisa entender que aquele espaço é um espaço que é um patrimônio de valorização da cultura e que mexe com a economia da cidade do Rio de Janeiro, do ponto de vista do turismo, da geração de emprego e renda, de transferência de renda para famílias empobrecidas, que dependem daquele comércio. E a cultura que a gente quer ver prosperar é a cultura do diálogo, da interlocução. Nós sabemos que ali existem associações importantes que se consolidaram naquele espaço ao longo dos últimos anos. E as pessoas querem ser ouvidas. E eu citei a questão do edital, dos arraiais, porque é um exemplo, independente de questão ideológica. Tem uma coisa que a gente tem que valorizar, que é o diálogo, o processo de escuta. Não cabe mais nos dias de hoje a gente lançar a edital sem fazer a escuta e o acolhimento dos segmentos. A gente vai fazer isso na Lei Paulo Gustavo. A Comissão de Cultura já aprovou uma audiência pública e também na próxima reunião da Comissão de Cultura, Tia Ju, atendendo o seu pedido, nós vamos também aprovar uma audiência pública para escutar os comerciantes da feira nordestina, que é tão importante para a valorização do povo nordestino e também para a economia da cidade do Rio de Janeiro. E Tia Ju é Verônica Lima, que é bem mais elegante. Bem, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, deputado Pedro Brazão, por favor. Eu queria tirar meu projeto em pau daqui, que estava conversando com o nosso presidente da CCJ, para a terra, entendeu? Para ajustar. Está bom? Obrigado. É o próximo, não é? Deferido, meu querido vice-presidente Brazão. Não havendo mais quem queira discutir, então, encerrada a discussão, o presidente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões técnicas. Presidente, uma questão de ordem, rapidamente. Por favor. Só, eu queria, na verdade, fazer um convite à V. Exª, que já, inclusive, já recebeu esse convite, mas também a todos os deputados da casa. Amanhã, no dia 3 de maio, o cardeal arcebispo Dom Arani vai celebrar uma missa aqui na casa às 11h30 da manhã, no 21º andar do auditório. Então, todos os deputados estão convidados para estar aqui, para celebrar este momento com o cardeal Dom Arani, que será uma missa de Páscoa. Estão todos convidados amanhã às 11h30, no 21º andar. Obrigado, deputado Fred. Deputado Ottonio de Paulo. Eu quero parabenizar o deputado Fred, que não é sempre que Dom Arani vem, não é, se disponibiliza. Eu acho que louvável, parabéns, pela articulação do deputado. Presidente, eu pedi aos deputados que não sorri, ao falar isso, quando eu clamo ao senhor para não deixar eu perecer. Sim, presidente. Eu preciso, essa semana, que o senhor me conduza, sou teu servo. Presidente, nessa oportunidade, na qualidade de presidente da Comissão de Defesa Civil dessa casa, nós queremos lamentar o ocorrido no complexo do Lins, precisamente ali no Morro da Cotia, onde ocorreu um acidente, um desabamento, em razão das chuvas, do mau tempo, e, nesse desmoronamento, provocou a morte de um homem e deixou oito pessoas feridas. Vale a pena ressaltar o trabalho digno e importante do corpo de bombeiro, os socorristas, socorreram as vítimas, inclusive, a ação heroica em que a equipe de bombeiro tiraram dos escombros um bebê. Está aí nos jornais, está aí na mídia, não é? E, no momento do salvamento dessa criança, houve uma comoção nos moradores, uns agradecendo a Deus, dando glória a Deus, deveria ter crente ali, graças a Deus, não é? Agradecendo a Deus pelo salvamento dessa criança. Então, parabéns ao grupamento de bombeiros por essa ação e, mais uma vez, fica aí o alerta para o Estado e os municípios trabalharem mais no objetivo da prevenção de tais ocorrências, de tais acidentes. Está bom? Fica o registro aí em nome da Comissão de Defesa Civil desta Casa. Muito obrigado, deputado Antônio Paula. Senhor presidente. Deputado Rodrigo Amorim. Dizer que na última sessão da CCJ, nós chegamos a um consenso sobre o texto do projeto de resolução que trata das frentes parlamentares. É um texto original do deputado Luiz Paulo, que foi o autor. Esse projeto de resolução, ele já estava em discussão, em redação do vencido, então foi bem tranquilo da gente, com muita discussão ali, mas discussão de bom nível, fizemos o ajuste. O deputado Mink colaborou muito nesse processo de discussão. Então, pedi à vossa excelência que possa trazer a pauta, porque foi uma orientação da presidência de vossa excelência para que nós pudéssemos criar aqui a normativa para isso. Então, parabenizar a presidência da Casa e parabenizar os membros da CCJ que chegaram num consenso e também o deputado Luiz Paulo como autor original. E aí, eu não posso deixar o ensejo passar aqui para parabenizar a deputada Lucinha, que é um exemplo legítimo de uma frente parlamentar. é o que a deputada acaba de protocolar. Importante, vossa excelência elogiou a deputada Lucinha pela iniciativa, então, não podia deixar de tornar público. E pedi à vossa excelência também que nós pudéssemos fazer um minuto de silêncio em homenagem ao mestre Robson Grace que nos deixou na última sexta-feira. Inclusive, estou protocolando um projeto de lei aqui com a urgência necessária, os colegas vão assinar para que nós possamos homenageá-lo também, mas pedi que o parlamento hoje possa fazer esse gesto de homenagem de um minuto de silêncio em homenagem ao mestre Robson Grace. Obrigado, presidente. Deferido o pedido de vossa excelência. E aí E aí E aí Deputado Rodrigo Amuri, nosso presidente da Comissão de Constituição e Justiça, vou tentar já na quinta, uma vez que já é um assunto mais do que debatido, né, deputado Luiz Paula, a questão das frentes a trazer, vou pedir para fazer uma publicação para ver se a gente consegue logo nessa quinta trazer o projeto para apreciação do projeto. Presidente, se vossa excelência me permitir uma correção, o deputado Samuel Malafaia também é autor desse projeto de resolução. Tem outros colegas, deputado Gustavo Schmitz também. Muitos participaram e estão de parabéns. Estão aqui conosco o deputado Samuel Malafaia e o deputado Luiz Paula, só para fazer jus aí aos autores. Vamos dar seguimento à sessão. Retirada, pedido do autor, é o 97 de 23, deputado Brasão. Anuncio, em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 3.752 de 2021, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera o anexo da lei 5.645, 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro, o dia dos grupos voluntários de ações sociais da Igreja Universal. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam e permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 3.795 de 2018, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que dispõe sobre as revisões de veículo automotor fora das oficinas credenciadas ou autorizadas pelo fabricante. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas, concluindo por substitutivo de transportes favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça e de economia e indústria e comércio favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Novos pareceres às emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça, contrário, transporte contrário, economia e indústria e comércio, contrário. Relatores, deputados Luiz Paulo, Elianmar Coelho, Valdeque Carneiro, doutor Serginho, Dionísio Lins e Noel de Carvalho. Em votação, parecer da Comissão da Constituição e Justiça, às emendas. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Em votação, ficam prejudicadas as emendas de plenário, por todos os pareceres serem contrários. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputada Marta Rocha. Eu queria, no momento oportuno, após o senhor anunciar o sexto projeto, fazer uma questão de ordem, em razão a um projeto anterior de minha autoguia. Tudo bem. É, antes, o anuncio normal, deputado, o que você prefere? Posso fazer isso, se o senhor me permitir? Já, faz aí, enquanto eu falo com a Dani. É, primeiro, elogiar aqui a iniciativa do deputado Renato Cozorino, projeto de lei 159 de 2019, que estabelece a restrição para comercialização de aparelhos eletrônicos destinados a promover alteração no e-mail dos aparelhos de telefonia celular e similares. Em razão dos inúmeros acontecimentos de roubo e furto de aparelhos celulares, eu apresentei dois projetos de lei, um em 2018 e outro em 2019. respectivamente, a lei, hoje já a lei 8042 de 2018, e também a lei de minha autoria, 8500 de 2019. E essa lei 8500 de 2019, ela tem no seu texto aquilo que está sendo previsto no artigo 4º e parágrafos do projeto de lei do deputado Renato Cozorino. Então, eu queria pedir à vossa excelência a possibilidade do projeto ir à CCJ para que a CCJ possa examinar a existência de duas leis anteriores sobre esse mesmo tema. Deputada, sem problema algum, está deferido o pedido de vossa excelência. As minhas leis, uma é de 18 e a outra é de 19. Obrigada, presidente. Anuncio, projeto de lei número 134 de 2023, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, o dia do rock brasileiro. Aparecer da Comissão de Constituição e Justiça, pela juridicidade. Relator, deputado Felipinho Raves. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam em aneos comistão, aprovado em primeira, retorna em segunda. Anuncio, em discussão única, indicação legislativa 396-2021, de autoria do deputado Brazão, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, doutor Cláudio Castro, o envio de mensagens dispondo sobre a implantação do programa Segurança Presente, para atender ao bairro de Caxambi, no município do Rio de Janeiro. Aparecer da Comissão de Indicações Legislativas, pela transformação em indicação simples. Relator, deputado Eurico Júnior. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, aparecer da Comissão de Indicação Legislativa. Os senhores que aprovam em aneos comistão, aprovado, retorna o autor para a transformação em indicação simples. Anuncio, indicação simples, número 602-2022, de autoria do deputado Marta Rocha, que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro, o envio de mensagem dispondo sobre a criação do programa de residência jurídica, na estrutura da Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Aparecer da Comissão de Indicações Legislativas, favorável, relator, deputado Eurico Júnior. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado e vai à publicação. Indicação Legislativa, número 38-2023, de autoria do deputado Elton Cristo, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, o senhor Cláudio Castro, que possibilite a construção de um centro de atendimento e tratamento médico, especializado em hipertensão, diabetes e nefrologia, na cidade de Nova Iguaçu. Aparecer da Comissão de Indicações Legislativas, favorável, relator, deputado Felipe Soares. Em discussão, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam e permaneçam como estão, aprovado, vai à publicação. Anuncio, incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 366-23, de autoria da deputada Marina do MST, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o Dia Estadual da Mulher Camponesa, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Direito da Mulher, de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Para emitir pareceres pela Comissão de Constituição e Justiça, muito obrigado, deputado. Para emitir pareceres pela Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher, deputada Renata Souza. Senhor presidente, muito importante o projeto de lei da deputada Marina do MST. Quando a gente já disse aqui que, quando você inclui uma data no calendário oficial do Rio de Janeiro, não é só mera formalidade, ou não é só mais uma data. É que a gente tem a oportunidade do Estado, das unidades públicas, seja de educação, de saúde, possa fazer um debate concreto com relação a isso. A gente precisa lembrar que as mulheres são as grandes responsáveis pela produção de alimentos no mundo. O último censo agropecuário, divulgado em 2017, identificou que as mulheres são proprietárias apenas, deputada Tiaju, de 19%, enquanto os homens detêm 81% das terras. Então, falar de um dia estadual da mulher companheza é também poder dizer das desigualdades de gênero que há no acesso e à propriedade da terra. Nesse sentido, também é importante a gente considerar, de acordo com o IBGE, a cor e a raça das mulheres presentes também em área rural. Mais de 60% delas se declaram pardas e pretas. Nesse sentido, é muito importante que a gente reconheça, um dia estadual da mulher companheza, que é extremamente meritório e necessário, porque, sem qualquer sombra de dúvida, é o reconhecimento daquelas mulheres que produzem essencialmente para a nossa alimentação, alimentação saudável, que sai dessa lógica de agrotóxico. Importante também, quando estamos falando dessas mulheres, das mulheres companhezas, que elas são, na sua grande maioria, de pequenas propriedades e também de produtoras da agricultura familiar, o que representa hoje no país 70% do que nós consumimos vem exatamente dos pequenos agricultores e da agricultura familiar. Então, nesse sentido, senhora presidente, o nosso parecer é favorável, parabenizando a deputada Marina do MST por olhar para as mulheres camponesas e também trazer a responsabilidade do poder público com relação a essas mulheres. Muito obrigada, senhora presidenta. Pela Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural, Agrária e Pesqueira. Deputado Val Seaza. Aparecer favorável, senhora presidenta. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada em primeira... Vota em segunda. Para a declaração de voto, a autora Marina do MST. Obrigada, presidenta Tia Ju. Quero declarar o meu voto nesse projeto que inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Mulher Camponesa. E só socializar aqui alguns dados que acho que são muito importantes para o conjunto dos colegas aqui da casa. agradecer também pela aceitação do nosso projeto. E, segundo a EMATER, nós temos aqui no Estado do Rio de Janeiro em torno de 34 mil mulheres que estão no comando da atividade agrícola num total de 30% de produtores do nosso Estado. Então, isso é um número muito considerável e importante, especialmente para a defesa do meio ambiente, para a segurança alimentar e para a produção de alimentos. E também, Tia Ju, é importante destacar que o nosso Estado do Rio de Janeiro, apesar da tamanha urbana que é, enfim, nós produzimos mais de 70 tipos diferentes de alimentos. E alguns somos, inclusive, autossuficientes. Na maioria, para a maioria desses produtos, as mulheres camponesas que estão no comando deles. Então, isso é tão importante o nosso Estado ter esse dia, digamos assim, de reconhecimento, de fortalecimento, de valorização das mulheres camponesas. E, junto com isso, importante também, segundo a própria Emater, que nós temos 818 produtores de orgânicos que estão distribuídos em 54 municípios e concentrados muito aqui nas regiões metropolitana e serrana. Então, há também, nesse sentido, um crescimento de 15% a 25% da produção de orgânicos do nosso Estado que é protagonizado pelas mulheres camponesas. Então, vejo como muito importante nós termos esse projeto que vai reconhecer, que vai valorizar, que vai fortalecer esse trabalho da produção de alimentos, do combate à fome, que vai fortalecer o trabalho das mulheres camponesas, mas também fortalecer com política pública o trabalho das mulheres que produzem orgânicos, que produzem alimentos nos grandes centros, nas cidades, como aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que 70% das agricultoras também são mulheres. Então, vejo como muito importante esse projeto de lei, hoje aprovado, que inclui no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Mulher Camponesa, sobretudo como uma forma da gente valorizar, da gente reconhecer as mulheres camponesas, reconhecer o trabalho em defesa e recuperação do meio ambiente e também o trabalho da segurança alimentar que as mulheres garantem para nós. Então, muito obrigada a todos e espero que isso, tenho certeza, que vai ser muito bem recebido por um conjunto de mulheres que atuam na agricultura, tanto no campo como na cidade. Obrigada, presidenta. Parabéns, deputada Marina. Não havendo mais nada a tratar na hora do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Eu sei. Essa voz aqui vai para o Diva, vou voltar. Senhora Presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados que nos acompanham em plenário, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhora Presidente, hoje, às 11 horas da manhã, a Comissão de Orçamento promoveu audiência pública para que os secretários de Fazenda e de Planejamento apresentassem as premissas básicas do projeto de lei das diretrizes orçamentárias para 2024. E, posteriormente, no momento seguinte, foi votado o parecer prévio sobre a PLDO de 2024, promovido pela Comissão de Orçamento. A audiência pública foi presidida pelo deputado-presidente André Corrêa, muito bem presidida, e, num primeiro momento, se teve uma discussão sobre o comportamento das receitas em 2023, para que depois pudesse se adentrar nas receitas estimadas para 2024, 2025 e 2026. Quanto às receitas de 2023, senhora Presidente, evidencia-se que elas não vão bem. E por quê? Porque nós fomos objeto de uma violência promovida pelo governo federal quando emitiu as leis complementares 192 e 194 de 2022, que, a partir de 1º de julho de 2022, reduziu as alíquotas de ICMS, de energia, telecomunicações e combustíveis, para 18 pontos percentuais. Cumpre lembrar que, em média, o Estado do Rio de Janeiro cobrava alíquotas na ordem de 30%. Então, aí já teve uma queda nesses principais itens de 40% das receitas no segundo semestre de 2022. Quando abriu o ano de 2023, que chegou à casa as análises do orçamento de 2022 e foram comparar com o orçamento de 2023, se verificou, nessa audiência pública, que as receitas estimadas para 2023 estão 9 bilhões acima das receitas reestimadas hoje pelo Poder Executivo. Ora, sabe bem, vossas excelências, que no orçamento público a receita é estimada e a despesa é fixada. Se há uma previsão de receita que vai reduzi-la hoje em 9 bilhões de reais, evidentemente o mesmo vai ter que acontecer com as despesas. Então, é um ano de 2023, duro, difícil, de cinto apertado. Mas garantiu o secretário de Fazenda, o senhor Lobo, que não haveria possibilidade de atraso de folha de pagamento de pessoal, nem tampouco de atraso de pagamento de fornecedores. E é isso mesmo que nós queremos. No entretanto, nós estamos abrindo o quinto mês de 2023. Já tem um quadrimestre realizado. E já foram contingenciados 15 bilhões de reais. 15 bilhões de reais foram contingenciados. Muito maior do que os nove que o orçamento estaria acima. Claro que contingenciamento não é corte. Contingenciar é uma medida prevista na lei 4.320 de 64, que é a lei orçamentária brasileira, para que você segure as despesas com medo daquelas receitas não se realizarem. Pode ser que nos dois quadrimestres seguintes você possa diminuir esse contingenciamento. Mas um ano de 23 duro. Mas o grave, senhora presidente, é que em 24, 25 e 26, as previsões também são muito negativas. Principalmente do ICMS. Para a senhora só ter uma noção, 24, 25 e 26, está previsto orçamento negativo. Isto é, a despesa ser maior que a receita. Já em 2024, em 3.6 bilhões de reais. Outro indicador que mostra como o futuro está difícil, é exatamente que nos três anos de 24, 25 e 26, se fôssemos cumprir a lei de responsabilidade fiscal que determina que a despesa de pessoal dividida pela receita corrente líquida não seja maior do que 60%. E as previsões que estão na LDO é desse indicador a justificar em torno de 73 pontos percentuais. Estou frisando isso para chegar a um outro ponto. Temos que ter alternativas. O executivo, os poderes e principalmente poder legislativo tem que propor medidas que possam de fato mitigar esse déficit de receita, onde a maior responsabilidade é da união, quer seja no governo passado que iniciou isso, seja no governo atual que ainda não conseguiu mitigar absolutamente nada. E que medidas poderiam ser tomadas? De um, a Agência Nacional de Petróleo realizar a audiência pública que ela já adiou três vezes para fazer a revisão do preço referencial do petróleo que está abaixo do preço referencial devido. Porque se fizer essa revisão, possivelmente as nossas receitas de ROE de participação especiais aumentarão. E por que até hoje não reviu? Porque está a Agência Nacional de Petróleo a proteger a Petrobras. Fato que acontece em todos os governos sem exceção. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, senhora presidente. O maior devedor da dívida ativa do Estado é a Petrobras com 12 bilhões de reais de dívida ativa. Depois é a REFIT. REFIT. É uma refinaria. Herdeira da refinaria de Manguinhos que deve 6 bilhões de reais. E o conjunto da dívida ativa do Estado já ultrapassa 100 bilhões de reais. E a dívida ativa só consegue cobrar em média por ano 550 milhões de reais. por que acontece isso, senhora presidente? É correto e é justo que uma empresa que faz um recurso administrativo e perde eventualmente recorra ao poder judiciário. E lá se consegue uma eliminar a dívida fica inscrita na dívida ativa mas não paga. Ocorre quem faz isso de acordo com o planejamento tributário está exatamente burlando os cofres públicos. É um devedor quanto mais. E pelo menos essas duas empresas que eu aqui falei a Petrobras e a Refit são devedores quanto mais. Então precisa o poder executivo enviar para essa casa projeto de lei definindo o conceito de devedor quanto mais. aliás eu já participei duas CPIs que solicitaram ao governo esse envio e nada até agora aconteceu. Será que o poder executivo e eu não vou acreditar nisso não está querendo melhorar as suas finanças públicas? Claro que está. Mas então por que que não manda o projeto de lei para essa casa? O governo tem maioria aprovaria tranquilamente e eu que não faço parte dessa maioria estaria aqui na tribuna defendendo e votando a favor senhora presidente. Mas não para nisso senhora presidente. Nos as multas e os parcelamentos administrativos que estão correndo dentro do poder executivo segundo a LDO montam a 8 bilhões de UFIR. Como a UFIR está a 4,33 aproximadamente nós estamos dizendo aí 32 bilhões de reais de parcelamentos e juros que não estão sendo pagos. Então o poder executivo podia se esforçar para fazer um novo convênio com o FAES e fazer um refis isto é o refinanciamento dessa dívida porque isso foi feito no período da pandemia com grande êxito para os cofres públicos. Ainda mais senhora presidente ainda mais. Em 31 de dezembro deste ano acaba a vigência do fundo estadual de combate à pobreza e diante da miséria que nós estamos inclusive a deputada Renata Sousa lá colocou que são 3 milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro abaixo da linha da miséria isto é 10% da população que abaixo da miséria no Brasil que está em torno de 33 milhões se acabar o fundo estadual de combate à pobreza pode ir também abaixo ou supera Rio. Então compete ao governo mandar projeto de lei para renovar o fundo estadual de combate à pobreza. E deixei por último senhora presidente a questão mais relevante nós assinamos por mais de nove anos o regime de recuperação fiscal nesse novo regime de recuperação fiscal o secretário de fazenda da época que era o secretário Nelson hoje de planejamento junto com a sua equipe fez as projeções de arrecadação nos próximos nove anos todas elas fracassaram e fracassaram por quê? Porque o governo federal reduziu as alíquotas aliás o governo federal tem sempre o mistério de atrapalhar o estado reduzindo alíquotas e impondo gastos tira de um lado da receita e aumenta o lado da despesa e não apresenta a solução mitigadora ora então esse regime de recuperação fiscal tem que ser revisto e senhora presidente pasme vossa excelência o Brasil nos últimos 25 anos de 1998 a 2022 o crescimento do produto interno bruto nacional foi na ordem de 2,14% como é que a União quer exigir que os estados inclusive o Rio de Janeiro paguem a sua dívida fazendo a correção monetária pelo IPCA mais 4% de juros qualquer país qualquer estado perde totalmente as suas condições perde a sua soberania quando tem que pagar a dívida com juros acima do crescimento real do produto interno bruto isto é vovó viu a uva o juro que a União cobra aos estados brasileiros é o dobro do crescimento médio do PIB nacional e eu estou trabalhando com PIB nacional porque o PIB estadual cresce a metade do PIB nacional a previsão do PIB para este ano deputada Renata Souza era crescer 0,6% nacional agora foi feita uma correção para 0,8 e nós estamos pagando dívida com juros de 4 pontos percentuais isto depois recai em serviço público de péssima qualidade em salários vis não fazer concurso público não ter um estado capaz de prestar um serviço público de qualidade com um funcionário concursado qualificado e justamente remunerado mas a LDO possivelmente virá a pauta semana que vem para sofrer dois dias de discussão e voltaremos com mais detalhes para discutir a matéria mas desde já parabenizar a presidência do deputado André Correia e de todos os deputados que lá estiveram discutindo a LDO muito obrigado senhora presidente a presidência pede desculpas o secretário da mesa que esqueceu de me trazer um documento vou chamar os trabalhos a ordem e aprovar o requerimento o número da resolução 149 de 2019 que altera o regimento interno da legislação resolução 810 de 1997 para regulamentar a constituição e o funcionamento das frentes parlamentares em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado matéria é vencida aprovado passando mais uma vez para o expediente final próximo orador inscrito é a nobre deputada Renata Souza vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental senhora presidenta senhoras deputadas senhores deputados super importante trazer no debate no dia de hoje o tema da LDO de 2020 que foi exatamente objeto da audiência pública hoje da comissão de orçamento onde os secretários da casa civil e também de planejamento estiveram conosco mais cedo apresentando aí um cenário preocupante com relação a tudo aquilo que o estado pode arrecadar esse ano para aí um exercício orçamentário no próximo ano mas é claro que a gente está muito preocupado e eu vi uma fala do secretário Lobo em que ele dizia que esse ano a gente não precisaria se preocupar então diante disso eu questionei se a segunda parcela da recomposição salarial dos servidores seria pago afinal de contas são 6,5% que deveriam ser pagos ainda em fevereiro questionei também deputada Tia Ju se o piso nacional do magistério também seria pago afinal de contas a gente tem no Rio de Janeiro um dos piores pisos salariais do magistério do Brasil então nesse sentido é fundamental que a gente possa observar que por exemplo nós temos um piso para os professores de 4.420 e 55 centavos no início do ano mas os profissionais de educação do Rio de Janeiro tem aí um gap de pelo menos 2 mil reais de salário base então nesse sentido é fundamental que se a gente tem aí teve arrecadação recorde venda da CEDAI que a gente garanta pelo menos esse ano os pisos e falando em piso deputada Tia Ju o piso regional é algo super importante com relação ao que foi apresentado pelo presidente da república Lula que no primeiro de maio apresentou aí um aumento real para o salário mínimo mas o salário mínimo do estado do Rio de Janeiro ele não tem reajuste desde 2019 então também questionei aos secretários se nós teríamos aí o mínimo salário mínimo estadual reajustado conforme mandada a lei manda nacionalmente com reajuste do salário mínimo só para você ter uma ideia no nosso estado o custo da cesta básica representa 60% do salário mínimo enquanto em outros estados o custo da cesta básica representa apenas 40% do salário mínimo então isso demonstra o abismo em termos poder de compra que o salário mínimo do estado do Rio de Janeiro hoje tem diante de outros estados então nesse sentido é fundamental que o governo do estado se comprometa em garantir o salário mínimo estadual também de acordo com o salário mínimo nacional essa não é uma reivindicação à toa a gente está falando de um estado que sofreu muito severamente com o desemprego a falta de renda mas não só isso com o empobrecimento da nossa população e aí a gente precisa de um salário mínimo que dê conta que dê valor de compra a exatamente a essa a essa população e nesse sentido deputada Tia Ju a gente falava deputado que me antecedeu Luiz Paulo trouxe essa preocupação com o fundo estadual de combate à pobreza no estado do Rio de Janeiro a gente teve aí em outro momento vossa excelência vai lembrar um debate acalorado aqui na Assembleia Legislativa justamente porque um dos apontamentos do Tribunal de Contas do Estado para que a gente desaprovasse as contas apresentadas pelo governo era justamente o não investimento do fundo de combate à pobreza para combater a pobreza então nesse sentido é fundamental que a gente tem aí a sensibilidade do governador do estado para que este fundo funcione e para que os recursos do fundo de combate à pobreza seja de fato que chegue de fato para a superação da pobreza da nossa população que está em extrema vulnerabilidade falava aqui dos dados apresentados pela rede Pensam com relação à fome no Brasil são 33 milhões de brasileiros passando fome e aqui no Rio de Janeiro temos 10% dos famintos do Brasil então quando falamos de combate à pobreza não deve ser letra morta a gente tem um fundo que não é praticado com esse com essa com esse protagonismo de ação então nesse sentido o quanto que foi importante a gente fazer esse debate hoje na comissão de orçamento mas também apresentar aí as preocupações com relação aos pisos da recomposição salarial piso nacional dos nossos docentes enfim aqueles e aquelas que produzem a riqueza do nosso estado não estão sendo encarados como prioritários naquilo que a gente tem como mais ativos que são os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso estado então nesse sentido também falar do piso da enfermagem senhora presidenta que foi aí garantido em âmbito nacional e a gente questionou aos secretários se teria aí o pagamento do piso é óbvio que a gente sabe que o regime de recuperação fiscal que nós votamos contra porque a gente já encarava que o regime de recuperação fiscal ele tirava inclusive várias daquilo que é tão central para os servidores e as servidoras públicas de benefícios que teriam ali a gente viu a retirada de benefícios mas a gente não viu a reposição por exemplo de garantia de emprego e renda no estado do Rio de Janeiro então nesse sentido é fundamental que todo o debate sobre a LDO e aí a gente teve esse debate um pouco mais genérico justamente porque não temos as previsões apresentadas pelo PPA para que a gente pudesse analisar a LDO mas a gente está entendendo senhora presidenta como fundamental e importante esse debate nessa casa em especial no Rio de Janeiro que vai depender sim de um debate franco com o governo federal diante de todas as perdas que o estado do Rio de Janeiro tem seja com relação a dívida pública seja também com relação ao regime de recuperação fiscal então esse era o primeiro debate que eu gostaria de trazer aqui diante da preocupação orçamentária que nós temos com relação àquilo que vai ser praticado pelo governo do estado não só nesse ano a gente está aí no quarto mês do ano quinto mês já chegando no quinto mês quase a metade do ano Tia Ju passou voando mas é exatamente isso que a gente garanta que aquilo tudo que foi pensado para ser executado nesse ano possa ser executado mas também garantindo que os pisos salariais sejam entregues aos trabalhadores e as trabalhadoras do estado do Rio de Janeiro e aí o outro tema que eu não poderia deixar de trazer no dia de hoje Tia Ju é com relação ao debate sobre o PL o PL das fake news o PL das fake news vai ser votado hoje no Congresso Nacional e ainda vai ser tramitado de novo no Senado mas é importante dizer que esse PL das fake news vem trazendo um alento para aqueles e aquelas que têm visto toda uma situação de vulnerabilidade nas redes sociais no uso abusivo também dessas redes sociais para a prática de crimes a gente viu agora o quanto que essas redes sociais foram utilizadas por exemplo para os ataques nas escolas mas não só os ataques as fake news relacionadas aos ataques nas escolas no Brasil então é muito importante que esse projeto de lei 2630 seja votado e garantido aí que a responsabilização dessas empresas porque afinal de contas Tia Ju se as redes sociais hoje estão sendo utilizadas para a prática de crimes prática de crimes inclusive contra as crianças numa rede de pedofilia que é gigantesca hoje nas redes sociais só que a gente não tem a responsabilização dessas mesmas empresas então é fundamental hoje já há uma regulamentação por exemplo na Europa que é muito mais rígida da que está sendo proposta hoje no Congresso Nacional e que essas empresas que não há empresas hoje essas big techs que são as grandes empresas de tecnologias elas não têm qualquer restrição com relação ao que foi apresentado hoje em países da Europa mas com relação ao Brasil fizeram uma campanha de novo que é mentirosa uma campanha mentirosa e é importante que isso seja dito porque também trouxe desinformações desinformações com relação ao PL das fake news a gente viu o Google botando na sua página principal que o PL das fake news ia piorar a internet ou seja o próprio Google a empresa que hoje lucra com atividades criminosas que lucra também colocando em sigilo todos aqueles e aquelas que se aproveitam das redes sociais para praticarem crimes contra as crianças numa rede de pedofilia dizendo que ia piorar a internet no Brasil ou seja o Google se colocando numa campanha difamatória dentro das próprias redes censurando inclusive as buscas pelo PL 2630 com relação a possibilidade de censura ora a minha preocupação hoje é esse é um projeto que está sendo discutido há cerca de 3 anos no Congresso Nacional que a gente já teve várias audiências públicas com relação aos perigos que a gente tem de não responsabilizar as empresas quando o PL vai a discussão concretamente no Congresso Nacional a gente vê essas grandes empresas se colocando contra e utilizando também do seu poderio de desinformação das suas plataformas para se colocarem contra ao PL 2630 isso é um escândalo Tia Ju isso é um escândalo a gente não pode ficar à mercê dessas empresas a gente não pode que essas empresas operem ao arrepio das leis brasileiras se as leis nos países da Europa elas respeitam porque elas não vão respeitar as leis que estão construídas no Brasil o Brasil hoje é o principal financiador dessas grandes empresas de tecnologia o Brasil hoje é onde tem as maiores redes consolidadas nas redes sociais então o Brasil é consumidor dessas grandes dessas big tech essas grandes empresas de tecnologia mas essas empresas não podem estar ao arrepio das leis não podem se furtar em combater o crime em combater toda uma lógica que se tem hoje a partir das redes sociais de intimidação e ameaça essas empresas tem que ser responsabilizadas e é disso que trata o PL 2630 que precisa sim ser aprovado para que a gente tenha o mínimo de regulação para que essas empresas não ajam no Brasil como elas não agem em outros países então elas acham que o Brasil pode fazer o que quiser pode fazer com as informações das pessoas o que quiserem porque por exemplo quando a gente vê o nosso número sendo utilizado por outras pessoas para fazerem golpes no WhatsApp essas empresas elas querem se desresponsabilizar com relação aos golpes que a gente recebe no WhatsApp como assim Tia Ju não dá para essas grandes empresas não se responsabilizarem pela segurança nas redes sociais então é disso que se trata o projeto não tem nenhuma forma de censura não tem nada para priorar a internet no Brasil na verdade o que o projeto cobra é responsabilidade dessas empresas responsabilidade com o combate a desinformação as fake news as mentiras que são inclusive impulsionadas por redes de ódio e desinformação na internet mas essas empresas também precisam ser responsabilizadas pelos crimes cometidos ali dentro então tem uma rede de pedofilia que ocorre dentro das redes sociais e essas empresas não querem se responsabilizar com a identificação dessas redes de pedófilos como assim então o que a gente está vendo é uma grande campanha de desinformação praticado por essas próprias empresas sabe por quê? porque essas empresas lucram muito lucram muito lucram muito com os crimes de internet lucram muito com os crimes de ameaça e intimidação com crianças e adolescentes lucram muito com a lógica do que está acontecendo hoje nas escolas todos aqueles ataques foram planejados nessas redes de ódio então essas empresas elas precisam ser responsabilizadas isso é fundamental então é disso que se trata o PL das fake news que vai ser votado hoje diante dos ataques da campanha difamatória de desinformação protagonizada pelo Google pelo Spotify enfim todas essas empresas para que no Brasil elas tenham a regulação que elas têm em todos os outros países da Europa não dá para achar que o Brasil é terra de sem lei aqui tem que ter lei colocando a responsabilidade sobre aqueles e aquelas que hoje lucram com o crime que lucram com a desinformação que lucram e financiam uma lógica e uma rede de ódio de intimidação e de ameaça nas redes sociais então esse projeto é um projeto fundamental e importante a gente está aqui acompanhando de maneira séria senhora presidenta a todos os desdobramentos sabe por quê? isso depende também da segurança da segurança dos nossos dados da segurança e da possibilidade da gente não ter as vidas das pessoas ceifadas roubadas o tanto que a gente vê dessas redes sociais as pessoas sendo vítimas de golpe vítimas de pedofilia então essas redes não tem segurança nenhuma para a nossa população então nesse sentido é importante dizer da finalidade do PL das fake news porque hoje o que a gente tem visto é que os crimes praticados na internet são rentáveis lucrativos engajam e fidelizam esses clientes dessas big techs e é por isso que eles estão contra o PL 2630 e que a gente espera que seja aprovado que garanta uma regulação que garanta o combate às fake news o combate aos crimes realizados dentro dessas redes que muitas vezes a empresa abre mão de fazer o seu papel porque ela está lucrando muito com os criminosos e aí senhora presidente uma coisa que aconteceu comigo e foi muito grave a gente teve eu tive o endereço da minha casa exposto nas redes de ódio e foi parar no whatsapp foi parar no instagram foi parar no facebook o endereço da minha casa e eu fui pedir por meio do judiciário do rio de janeiro para que aquela rede de fake news pudesse ser também informada e retirar o meu endereço pessoal das redes porque óbvio eu sou uma pessoa pública mas o endereço público é o endereço do meu gabinete é o telefone do meu gabinete não é o endereço da minha casa então nesse sentido e tinha ali um recado bem evidente que colocaram nas redes de fake news que era aqui está o endereço dela faça com essa informação aquilo que você desejar eu entrei na justiça para que aquilo fosse removido das redes de fake news e a desembargadora falou mas você é uma pessoa pública então nem o poder judiciário está hoje olhando para o quão grave são essas redes de fake news porque depois que aconteceu alguma coisa comigo na minha casa já aconteceu tia Ju mas estava lá então é importantíssimo que essa lei também dê parâmetros para o poder judiciário agir para que a gente não seja negligente e omisso diante dos crimes colocados nessas redes de ódio nessas redes de violência porque são redes de violência enquanto essas empresas não forem responsabilizadas elas vão continuar lucrando com o impulsionamento com mentiras com notícias falsas mas não só isso vão lucrar também com criminosos que usam essa lei para roubar para pedofilia para intimidar para ameaçar então o que a gente está em votação hoje no congresso nacional é fundamental para que a gente tenha o mínimo de segurança ao utilizarmos as nossas redes e toda a propaganda que o google o spotify a meta enfim essas big techs tem feito quanto projeta porque vai mexer no lucro delas vai mexer no lucro delas porque se lucraram com sangue se lucraram com intimidação com ameaça e com mentiras isso tem que acabar muito obrigada senhora presidenta obrigada deputada próxima oradora escrita nobre deputada Elika Takimoto você nem se dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde deputados e deputadas boa tarde a tia Ju minha fala vai ser breve ontem dia 1º de maio foi um dia o dia dos trabalhadores e das trabalhadoras em que a gente pôde celebrar conquistas em que a gente honra a nossa luta e a resistência dos trabalhadores e trabalhadoras de todo o mundo o dia do trabalho é uma data que representa a nossa união a nossa força a nossa determinação em conquistar o mundo mais justo mais igualitário além de relembrar a nossa luta sempre não apenas por nós mesmos mas a nossa luta também é para as próximas gerações que estão aí vindo mas ao mesmo tempo em que a gente comemora essa data a gente não pode falar dos desafios que a gente tem pela frente como trabalhadores e trabalhadoras a gente sabe que a luta pela valorização do trabalho não é uma tarefa nada fácil especialmente nesse momento em que a gente enfrenta tantas dificuldades inclusive para consolidar a existência de governos democráticos aqui no Brasil o presidente Lula fez um pronunciamento no domingo à noite para toda a nação ele esteve presente com o povo no vale de Anhangabaú para agradecer a oportunidade de ser presidente novamente e reafirmou o compromisso histórico com a classe trabalhadora classe essa que tem gênero e raça foram as mulheres e negros que mais sofreram com a reforma trabalhista de Temer que tinha prometido lembram bem ele tinha prometido reduzir a informalidade no mundo do trabalho pela flexibilidade das contratações mas acabou gerando um desastre no país segundo a matéria do Globo do domingo cerca de 40% da força de trabalho brasileira está na informalidade então são pessoas que trabalham em bicos freelancers seja lá como vocês queiram chamar sem auxílio para caso de acidentes para caso de doenças sem abosentadoria sem itens de proteção de segurança sem qualquer proteção social então os entregadores de aplicativo por exemplo são uma grande parcela de trabalhadores atingidos por essa desregulamentação do trabalho e categoria essa que pode contar com meu apoio aqui com meu mandato na LERJ para a luta de direitos a chamada uberização do trabalho tem degradado cada vez mais a condição de trabalho do brasileiro e da brasileira mas nós aqui do partido dos trabalhadores e das trabalhadoras a gente está muito atento fazendo o que está ao nosso alcance junto com o presidente Lula para restaurar direitos e condições de trabalho que foram implementadas no seu governo e atento a tudo isso Lula tem concretizado promessas de campanha nesse curto período à frente da presidência olha os bolsistas de pós-graduação pilares do trabalho da ciência aqui no nosso país conquistaram em fevereiro um reajuste entre 25 a 200% de bolsas pagas a estudantes e pesquisadores e pesquisadoras fazia 10 anos que esses estudantes e pesquisadores estavam com os valores desatualizados de suas bolsas e aqui no Rio de Janeiro os bolsistas do CCERJ também estão desde 2010 sem reajuste como falar em salto tecnológico aqui em nosso estado sem olhar para esses bolsistas que colaboram para a formação de milhares de jovens aqui no nosso estado por isso eu fiz o projeto de lei número 430 barra 2023 que autoriza o poder executivo a reajustar as bolsas de estudo e pesquisa da fundação CCERJ projeto cujo prazo para a emissão do parecer venceu no dia 30 de março ou seja está mais de dois meses parado na comissão de construção e justiça dessa casa bom outro anúncio feito ontem pelo presidente Lula foi o reajuste do salário mínimo para 1.320 reais e aqui no estado do Rio de Janeiro tem um salário mínimo desde 2019 no mesmo valor de 1.238 reais e 11 centavos e o governo Cláudio Castro ele se explica dizendo que estamos no plano de recuperação fiscal que impede dar aumentos salariais mas a gente está falando aqui de não ter sido feita uma correção uma recomposição da inflação é disso que a gente está falando trabalhadores com perdas de poder de compra consome menos logo o estado arrecada menos impostos e assim é gerado o empobrecimento do nosso estado a gente não pode achar natural que o Rio de Janeiro um dos entes federativos mais ricos do país tenham um salário abaixo do mínimo nacional e demandada por várias categorias de trabalhadores e trabalhadoras eu fiz o projeto de lei número 347 barra 2023 que autoriza o poder executivo estadual a reajustar o piso salariais estabelecidos pela lei estadual número 8315 de 19 de março de 2019 e mais essa importante proposição tem o parecer pendente desde 22 de março na comissão da Constituição e Justiça desta casa bom voltando repare que enquanto o governo Lula faz anúncios importantes em prol dos trabalhadores o governo Cláudio Castro não fez nenhum aceno quanto a recuperação do poder de compra dos trabalhadores e das trabalhadoras em nosso estado como líder do PT na LERJ eu quero dizer a vocês que estou ao lado dos trabalhadores do Rio de Janeiro estou ao lado de todos aqueles que lutam por um trabalho digno por salários justos e por condições melhores de trabalho condições decentes de trabalho e é por isso que eu defendo o aumento do piso salarial no estado do Rio de Janeiro a gente precisa garantir que todos os trabalhadores e trabalhadoras recebam um salário que lhes permitam viver para além de sobreviver e sustentar suas famílias por isso nesse dia após o dia do trabalho eu reafirmo o meu compromisso com os trabalhadores e as trabalhadoras do Rio de Janeiro eu continuarei lutando ao lado de vocês em plena harmonia com o presidente Lula até que todos os trabalhadores desse estado sejam tratados com respeito e sejam remunerados da forma que realmente merecem muito obrigada presidenta não havendo mais oradores escritos a presidência declara encerrados os trabalhos dessa sessão desejando a todos um ótimo descanso e aí Obrigado.